Olá queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre toda a sua vida, sobre toda a sua casa e sobre toda a sua família. Hoje é quinta-feira e é dia de integralidade. O que é integralidade? Integralidade é completude, é o estado daquilo ou daquele que é pleno. A expressão grega para este termo é teleios, que faz a ênfase do homem como um ser total, não apenas um ser espiritual, mas um ser almático e físico. O homem é um ser revestido de emoções e este é o aspecto da sua alma, da sua personalidade e que integra as colunas mestras da sua consciência. Mas o homem também é um ser físico, corpo e está fadado ao cansaço e também às enfermidades e à saúde. Isso é físico. Mas o homem também é um ser espiritual e a sua relação com Deus está no campo do espírito. Nós falhamos quando tratamos a nós mesmos apenas como espirituais. Eu falei sobre isso no primeiro dia da integralidade, que você pode voltar na playlist e assistir os vídeos anteriores. Quando nós nos olhamos apenas do ponto de vista espiritual, nós oramos muito, jejuamos bastante, lemos a Bíblia, mas muitas vezes ignoramos necessidades básicas da alma e acabamos tropeçando em déficits emocionais, psicológicos. No integralidade, a gente conversa um pouco sobre o ser humano enquanto ser completo. E desde semana passada, eu comecei a falar com você sobre alguns gigantes que nós precisamos vencer na nossa trajetória. Isso extraindo da vida de Davi, você vai encontrar que Davi vence o urso e não há uma história de um urso duas vezes na vida de Davi. Ele vence um leão e não há uma história do leão a segunda vez na vida de Davi. Mas quando ele vence a Golias, não terminam os gigantes. Segundo Samuel, capítulo 21, vai mostrar para nós que outros gigantes da mesma terra de Golias continuaram arquitetando contra a vida de Davi e por pouco, já na velhice, Davi não foi morto por um daqueles gigantes. Se Abisai não tivesse atravessado para proteger a Davi, Davi teria sido morto porque o texto diz que ele já estava cansado de tanto pelejar. Hoje, no integralidade, eu quero falar um pouco sobre um gigante que todos nós temos que enfrentar o tempo inteiro. O orgulho. O orgulho é um gigante a ser vencido porque nós, por natureza, somos orgulhosos. Se não tratarmos este gigante, ele vai se sobrepor a nós. A Bíblia Sagrada diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nenhum homem ou mulher conseguirá ser integral se for soberbo, se for orgulhoso. Outro dia eu estava estudando sobre o orgulho e observando que nenhum pecado, nenhum sentimento nos torna mais parecidos com o diabo do que o orgulho. Observe a Bíblia e veja que todos os homens de Deus que tropeçaram, tropeçaram primeiro no orgulho. Nós falamos muito sobre os pecados práticos, aqueles que se manifestam no físico e ignoramos os pecados que são da alma e o orgulho é um deles. A teologia católica arrolou o orgulho na lista da soberba, da arrogância, da vaidade. Tomás de Aquino entendia que o orgulho era o pai de todos os pecados, porque tudo começa com base no orgulho. Se folhearmos a Bíblia Sagrada, vamos perceber que o querubim da guarda, aquele que era o aferidor da medida, aquele que fora ungido para proteger, nós conhecemos como Lúcifer. A Bíblia o chama de diabo e Satanás. Quando ele pecou contra Deus, o seu pecado foi o orgulho. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, ele diz, Subirei, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, retratando de maneira metafórica a condição desse querubim, o Senhor diz, tu eras o aferidor da medida, perfeito eras em teus caminhos, até o dia que se achou iniquidade em ti. E aí o texto diz que o orgulho lhe subiu ao coração. Lidar com o orgulho não é uma tarefa simples, porque nós precisamos encontrar o ponto de medida. Às vezes achamos que, se nos libertarmos do orgulho, seremos escravos do complexo de inferioridade, porque o orgulho leva o indivíduo, o orgulhoso, a se sentir superior ao outro, melhor que o outro. Na verdade, nós não precisamos ter complexo de inferioridade para não sermos escravos do orgulho. Se nós entendermos bem a história da queda de Adão, ela foi baseada no orgulho. A proposta do diabo para Adão é a mesma proposta que ele faz para si mesmo. Quando perde o seu status de querubim ungido e entra para a condição de arqui-inimigo de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante a Deus. A proposta de Satanás para Adão é, no dia que comer-te desse fruto, certamente que não morrereis, sereis semelhantes ao Altíssimo. A base é a mesma. Davi, quando comete o seu delito com Batsebat, a esposa de Urias, e o profeta Natan vem para repreendê-lo, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo 9, o profeta diz, por que se envaideceu o teu coração? A base do pecado de Davi foi o orgulho? Ezequias foi ferido de lepra por causa do seu orgulho. A Bíblia diz no segundo livro das Crônicas que o Senhor o tornou poderoso e o abençoou e colocou entre os poderosos da terra de modo que o seu coração se envaideceu. A base do pecado de Ezequias foi o orgulho. Se não aprendermos a vencer esse gigante, se não pedirmos a Deus a graça para vencermos este gigante, ele vai nos ferir com uma armadura nova. O texto diz em Provérbios 21 que o orgulhoso irrita a natureza de Deus. Isso porque o orgulhoso tem dificuldade de compartilhar com o outro qualquer que seja o aspecto da sua vida, seja uma necessidade, seja um defeito, seja uma vitória, porque ele não admite fraqueza e nem aceita compartilhar com o outro o mérito da conquista. Mas se analisarmos e encerra o nosso Integralidade te convidando a uma batalha contra o orgulho. Há muitos anos atrás foi lançado um filme de Hollywood com o título em português O Advogado do Diabo. Neste filme, Satanás trabalha o tempo inteiro para convencer um jovem advogado a fazer um pacto com ele. E aquele jovem advogado rejeita todas as tentativas que o diabo faz de uma aliança consigo. No final do filme, o jovem vence uma audiência, uma causa importante. E descendo a escada do tribunal, Satanás encontra-se com ele e começa a elogiá-lo e instigar a sua vaidade e o convida para uma reunião. E aquele jovem, se sentindo valorizado, importante demais, afinal, ele venceu uma grande causa e quem está fazendo a ele uma proposta é o maior advogado de Nova York. E ele concorda com a reunião e quando ele continua descendo a escada, o Diabo, cujo papel é feito por Alpatino, dá um sorriso e diz vaidade, com certeza, meu pecado predileto. Se aprendermos a lidar com a vaidade, com o orgulho, com a soberba e com a arrogância, superaremos as demais tragédias da caminhada, da trajetória, seremos vitoriosos. Precisamos vencer o gigante do orgulho e eu vou lhe dar uma dica para ajudar nisto. Olhe no espelho. Agora, 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 olhe no espelho. Se admire. Admire sua beleza. Sua pele macia. Sua barba bem feita. A maquiagem delineia o seu rosto. Seus olhos verdes. Azuis, castanhos, negros. Sua cabeleira farta. Para quem não mais tem cabelo, um calvo nobre. Admire a sua volta. Se alegre por tudo que você construiu. Faz isso. Faça isso agora. seu perfume. E lembre-se que se o fôlego de vida lhe faltar, em sete segundos o seu cérebro para. você será declarado morto. No seu organismo, no nosso organismo, existem bilhões de bactérias adormecidas aguardando apenas um sinal. Quando a corrente sanguínea parar de correr, elas despertarão e iniciarão um trabalho de destroçamento. Começa a decomposição e a putrefação desse corpo lindo, desta pele macia. Esses olhos verdes, azuis, negros, vão amarelar. A pele vai acinzentar. O cérebro, a massa da sua inteligência vai se transformar num líquido aquoso, pastoso, amarelado, que se demorar muito, vai vazar pelas narinas, pelo ouvido. O corpo incha e um líquido mal cheiroso começa a minar pela pele, pelos poros. Por mais lindo ou linda que você seja, por mais rico que você tenha se tornado, por mais culto que você seja e por mais que te amem, ninguém te quererá mais dentro de casa. Terão que te sepultar. E o incrível de Salomão, o que acontece ao rico acontece ao pobre, o que acontece ao culto acontece ao indouto. Porque na morte, não importa o tamanho do nosso orgulho, nós teremos que nos curvar. então, vamos pensar nisso. Não há homens integrais se forem orgulhosos. Que Deus nos ajude a combater este gigante e vamos em frente. Deus abençoe. Integralidade. Legenda por Sousa